A conta de luz dos clientes da distribuidora Ampla no Rio de Janeiro terá um aumento médio de 7,38% a partir do dia 15 de março. Confira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou o reajuste tarifário anual da concessionária Ampla. Os novos valores serão aplicados para mais de 2,6 milhões de unidades consumidoras localizadas em 66 municípios do estado do Rio de Janeiro. As residências que consomem pouca energia, o aumento será de 7,15%. Para clientes da classe média, as chamadas baixa tensão e alta tensão, a variação será de 7,38%. As indústrias com alta tensão e média terão reajuste de 7,89%. Em fevereiro, a ANEL negou um pedido da Ampla para fazer um reajuste extraordinário. A solicitação foi feita ainda em 2015.